Música Oh, 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 de todo e o papo Ponte do dinâmico, só nego sanguinário Oh, 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 oh Olha o papo, bonde dos dinâmicos, só nego sanguinário Tô falando aqui pra ti, representando os dinâmicos O papo aqui é reto, esse é nosso comando Eu falo aqui pra ti, aí comédia A surra que tu levou foi parar na Wikipedia Aí comédia, não vem pagar tua arrogância É o bonde dos dinâmicos, e aqui não tem criança Tô dizendo pra ti, vai tomar na tua cara Porque aqui o bonde é louco, e lá vai bala E se tu não conhece, eu falo, é tipo periferia É os dinâmicos, aterrorizando o caxia E aí mano, se liga só, quando vocês brotaram Viraram pobre, vocês viram que a nossa diretoria tem Disposição, e vocês foram tudo refém Pra nós, tá ligado? Aí ó, é nóis, neguinho E aí, 2012, dinâmicos tá revoltado Tá ligado, voltemos, então aí, se liga só Oh, 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 oh Na correria também tem os parceiros lá do monte Aí, bota a cara, nunca se esconde Também um forte salve pros mano do Vila Mário Um salve pro Leon, pro Cruzeiro, não pare Então, aí neguinho, tô dizendo aqui pra tu Bota a cara do monte, vai tomar no teu cu Porque aqui com terror, nós pais tremeu Caxias é nosso e você se fudeu Comédia arrogante, quis pagar de arrogância Aí comédia fudido, tu não passa de criança Quis tirar de mano, comigo lá no centro Mas vocês são os verme, não pediram o arrego Porque sabe que os dinâmicos é o terror E vocês tão aqui querendo formar caô Não paga dessa, porque vocês são os merda É o molde dos dinâmicos, então fica alerta E aí, um salve pra quebrada, tá ligado Pro primeiro de maio, tá ligado Tamo junto, Vila Mário, Cruzeiro, Vila Leão Sempre lado a lado, é os dinâmicos, neguinho Aterrorizando Caxias